Meu povo bonito, meu povo, Fortex aqui do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, rumo aos 300 mil inscritos. Gente, e o cantor Daniel, que armou o maior barraco com o Zezé de Camargo, Zé Botinha. E veja só quem tá envolvido em toda essa história. Mas bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica e Fortex. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando com aquela lacração, hein? Gente, se inscreve aí no meu canal, que eu vou colocar aí embaixo, no meu canal da Macumba. Cléo Loyola de Xangô, que vocês sabem que eu jogo tarô, jogo búzios, né? E tá na promoção ainda de 50 reais o jogo de tarô, que é de carta, o jogo de búzios de 100 reais, tá bom? E também se você quiser fazer uma macumbinha aí, tipo um dançamento picante, uma desmacumba. É, meu povo, ou algo diferenciado, me chama aí no número do WhatsApp, que tá aí no perfil do meu canal. E também vou colocar aqui embaixo. E se inscreve no canal aí, Cléo Loyola de Xangô, que eu vou tá colocando aí também. Bora macumbar pra vida melhorar. Olha só, meu povo. Daniel agora, né, que vai fazer aí um evento diferenciado. Então, ele começou aí a soltar os convites, né, de dupla sertanejo, que são amigos, que são parceiros, como o cantor Leonardo, como os titãos em Chororó, como Bruno e Marrone. Aí ele foi questionado por que que ele não vai convidar Zé Botinha. E você sabe qual foi a resposta que ele deu? Ele disse que é um homem de família, que ele não gosta de se envolver em certas polêmicas, que o Zé Botinha passou a se envolver. Além de não cantar nada. Realmente vocês acham que ele não canta nada? Gente, Zé Botinha já fez muito sucesso. A gente sabe que ele é um guerreiro em relação a ter chegado aonde ele chegou, né, porque realmente veio da pobreza. Aí dele, se não fosse o Francisco Camargo e Deus, né, pra ter ajudado ele a chegar aonde ele chegou. Mas eu falo uma coisa pra vocês. Eu, como ex-Camarco Saipuro, eu nunca imaginei que eu fosse ver tanta coisa dessa família como eu tenho visto. Nunca. Vocês não tem noção tanto que o Zé Botinha era prepotente, era orgulhoso, era um homem que onde ele chegava, só ele que tinha que chamar a atenção, acabou e pronto. E ter decaído tanto, né? E veja só o que o Daniel falou, segundo aí, tá? Alguns sites e algumas programações que não gostam de fofoca. Que ele realmente é uma pessoa que não respeitou a família, não respeitou a Zilu. É um homem que se envolveu em política e do lado errado que não deveria se envolver. É um homem barraqueiro e que, além de tudo, pra quê que o Daniel vai convidar se ele não canta nada? O quê? Você vai ser processado, Daniel. Eu vou acabar com você. Gente, o Dandão falou isso. Meu Deus do céu, que horror. Meu Deus. Se eu pensei que finalmente eu fosse conhecer a esposa dele, quem sabe não pintasse o clima entre a gente. Gente, vocês acham errado se isso realmente aconteceu? O Daniel não convidar, segundo as informações aí, Zezé de Camarguenda descascou em cima dele de barraqueiro, de adúltera que não respeita a família nenhuma e de, o pior de tudo, se envolver em política do lado errado, por isso ele não vai ser convidado aí pra esse evento. Mas se fosse por isso, o Leonardo também não fica pra trás, né? Porque o Leonardo não respeita a Poliana. Todo mundo sabe disso. Na verdade, já teve altos casos aí de largar a Poliana também por outras. Inclusive, teve filho com várias. Zé Botinha, será que vai passar o resto da sua vida sendo perseguido, o povo ainda diz que é por mim, pelos seus próprios ex-amigos? Poxa, Daniel. Será que ele foi o único que fez isso? Tantos outros também fizeram, né? Pelo que eu sei também. O Chororó também não fez? Ou foi o Chitão? Acho que foi o Chitão que também não fez isso. Não foi? Trocou a esposa aí por uma bailarina e tá com a bailarina até hoje. O que será, gente, que vocês acham que o povo pega tanto no pé de Zé Botinha? Eu também não sei, não entendo. Se todo mundo estiveram suas esposas e são famosos, entendeu? Gustavo Lima e ninguém pegou no pé dele. Na verdade, ninguém pegou no pé dele. E você, Daniel, você acha realmente que você é fiel, mentiroso? Mentira, você já olhou pra mim de maneira diferente? E Graciela, é claro, que entrou aí na defesa, com certeza, do lado do Zé Botinha, dizendo que quando ela se envolveu com ele, ele já tava separado, né, meu povo? Eu só sei que os barracos só aumentam aí no mundo famosa e a gente só fica observando. Uma coisa muito triste que eu vi agora foi um rapaz, né, que teve um AVC. Enfim, o coração da gente dói, porque ele é aí maquiador há sete anos, parece, da Mayara e Maraísa. Foi também maquiador, né, da Marília Mendonça. E ele tá pedindo ajuda nas redes sociais. Eu acho que muitas vezes as pessoas aplaudem tanto esses famosos, puxam tanto o saco desses famosos, que na hora que a gente realmente vai conhecer quem são eles por trás, a gente vê que eles não têm um pingo de dó do povo. Eu espero que esse rapaz, eu não sei se vocês viram, né, que tá ali na Fabiola Raper e também em outras, mas no Instagram, que ele possa realmente conseguir ali o valor que ele tá precisando da vaquinha. Eu mesmo, daqui a pouco lá, que eu já passei a seguir ele, pra ajudar ele. Eu só falo uma coisa pra vocês, gente. Valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o seu marido. Não troque aí, muitas vezes, a coisa certa pela incerta. Eu não vou dizer que o Zezé, ele é o único do mundo a ter feito o que ele fez, mas ele fez e o preço a se pagar. Uma coisa eu disse hoje pro Rony, nós estamos em caldas novas ainda. A única certeza que nós temos nessa vida é da morte e da colheita. Ninguém vai daqui sem colher o que planta, gente. Se tem uma coisa que você pode ter certeza, que antes de você partir, é que você vai colher aquilo que você plantou. Você sabe qual é um dos motivos que eu fico observando assim, que o Zezé jamais achou que iria acontecer, era ele realmente envelhecer. Era ele realmente ficar sem voz. Era ele ser tão criticado conforme ele é criticado hoje. E isso, com certeza, dói bastante na consciência dele, né? De ter visto também os seus fracassos e os seus erros do homem que se achava que era melhor do que os outros. Vocês não têm noção quem esse homem era, mas na juventude, tá? Sem ter nunca um pingo de humildade. Sempre achar que cantava melhor do que todo mundo. E acabou que foi o primeiro, que a voz foi pro saco. Mas vocês acham que o Daniel tá errado? Nesse caso de não convidar o Zezé de Camargo e ter descascado em cima dele, em relação à voz, em relação ao comportamento político, em relação a nunca ter respeitado a sua a melhor esposa de todos, que é a Zilu, que não é tão boa assim, né? Porque se fosse boa, ajudava também mais a mãe e não tinha metido o pé por causa de macho. Pelo menos é o que eu acho. Cada um com seus erros. Apesar que o dele, né, todo mundo até hoje e para sempre irá apontar. Não sei por quê. Meu Deus, eu tenho que parar de ser chamada de amante. Socorro. Alguém precisa me salvar. É, meu amor. Ninguém vai te salvar. Porque dessa vida, como eu disse, ninguém vai se encolher aquilo de que planta. A única certeza que nós temos é essa. Da morte e da colheita. Beijo pra vocês. Se inscreva nos outros canais. Deixa aquele super like. Vamos que vamos. Chegar aos 300 mil inscritos. Beijoca, meu povo. É, o negócio tá bravo pro lado do Zé Botinha, tá? Tá brincadeira não, mas é a sua colheita, não é verdade, meu povo?